O que aconteceu de naqueles dias foi publicado o decreto de Céder Augusto, convocando toda a população de um peito para desistir de arte. Todos iam a justar, cada um a sua própria cidade. E José se viu da Galileia, da cidade de Cadaré, a Joséia, a cidade de Davi, chamava Belém, a fim de atistar com Maria, sua mulher. Ele estava grávida. O que aconteceu, que estando eles ali em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz? Deu a luz seu filho primogênico, que envolveu o espanto e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles, não esperaria. O que aconteceu? 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 Amém. Amém. Amém.